Fala galera de bike, tudo bem com vocês? Hoje estou continuando aquele projeto de entrevistas, eu estou aqui com o Lucas Ribeiro, que já foi bicampeão brasileiro de modalidade de estrada, já foi campeão das 500 milhas do Uruguai e diversas outras coisas. Eu vou estar passando na tela uma foto que ele mostrou de todas as medalhas que ele já ganhou, vocês vão ver, isso é uma coisa extraordinária. Deve ter mais de 100, Lucas? Tem, bem mais. Bem mais de 100, né? É uma coisa assim, fora de base. O cara é um super campeão mesmo. Então, Lucas, para começar essa entrevista, conta aí para a gente quando você começou a pedalar, quando você começou a pedalar profissionalmente, as primeiras competições, como foi? Olá a todos, do canal Jim Bike, é o Lucas Ribeiro Motta. Então, eu comecei a pedalar com 4 anos de idade já, 4, 5 anos, eu já gostava muito de bicicleta. E com 7 anos ali começou a ficar mais sério, gostava de sair todo dia para pedalar, meus pais perceberam isso. E aí, meu pai já pedalava também, mas não competia, né? E aí, quando eu estava com 9 anos de idade, o pessoal lá da minha cidade em Umas orientou meu pai e falou, não, leva ele para competir lá em Goiânia, vai começar um torneio de imprensa. São várias etapas e tem a categoria infantil, que na época eu ia fazer 10 anos, né? E aí, meu pai me trouxe para Goiânia para competir, tornei imprensa em 2006, foram 10 etapas, 5 finais de semana, né? E eu ganhei as 10 etapas na categoria infantil, que era de 10 a 13 anos, 10 a 14. E aí, daí para frente, fui competindo durante o ano, 2006, 2007, 2008, fui correr campeonato brasileiro fora já do estado, fui correr Volta do Futuro em São Paulo e aí só deslanchou. Fui morar fora com 14 anos já e seleção brasileira, fui correr na Espanha, campeonato mundial, campeonato Pan-Americano, 500 milhas do Uruguai, corri no Chile e até hoje também nas pistas competindo. E nesse começo aí que você falou, em 2006, você treinava, tipo assim, era só final de semana, era todo dia? Não, pedalava todo dia, desde criança eu gostava de pedalar todo dia, o dia que eu não ia ficava agoniado em casa. Aí, depois que eu comecei a competir, comecei a levar mais a sério, né? Entendi. E, Lucas, fala para a gente qual foi a primeira competição assim que você competiu assim num nível regional ou até nacional, que você falou assim, não, é isso que eu quero fazer, vou procurar treinar mais, vou procurar nutricionista, fazer uma coisa diferenciada. Você lembra qual foi essa competição assim que te marcou? Lembro, lembro. Eu competia só aqui em Goiás, não somente em Goiânia, né? A gente tinha competição em várias cidades e, como eu ficava só aqui, dos meus 10 aos meus 13 anos ali, a gente tinha uma noção do que era o ciclismo aqui, né? E, comecei a me destacar aqui, o pessoal até do Clube Fernandes de ciclismo, família Fernandes, me chamou para correr com eles e, não, vamos correr com a gente que a gente tem que te levar para um campeonato brasileiro para você ter uma noção maior, falou comigo, meu pai, ter uma noção maior do que que é, porque ele está se dando bem e aí ver se realmente ele vai se destacar no meio, ao nível nacional e vai querer ir para frente. E aí eu fui correr meu campeonato brasileiro Infanto Juvenil, em 2009, lá em Serquilho, São Paulo, que é, Infanto Juvenil é 13, 14 anos. Mas, terminei a prova de contra-relógio ali, bem, entre os 10 e a prova de estrada, devo ter feito entre os 20 ali, mas já deu para abrir a mente bastante, porque aqui em Goiás competia com 10 crianças, 10 meninos às vezes e lá era 60, 70 meninos correndo, você ficava meio perdido, não sabia andar no pelotão, mas me empolgou aquilo ali, fiquei encantado, um pelotão maior e quis mais, e aí no outro ano quis ir de novo, já, aí me destaquei mais, foi aí que eu fui chamado para ir para a equipe de Santa Catarina. E você ganhou o campeonato brasileiro a primeira vez em 2013, não é isso? Em 2013, fui campeão brasileiro de estrada na categoria Júnior, em 2012, eu já fui campeão brasileiro, só que na categoria Juvenil, em 2009 e 10 eu corri na Infanto Juvenil, em 2011 eu corri na Juvenil, meu primeiro ano de Juvenil eu fiz segundo no Campeonato Brasileiro de Estrada, fiz quarto no contra-relógio, bati na trave ali, fui bem treinado para correr a prova de contra-relógio, fiquei meio chateado com isso, porque o pódio é os três primeiros, mas aí no segundo dia, que era a prova de estrada, saí na fuga, eu e mais dois atletas, um de Santa Catarina e um de São Paulo, e fiz segundo, fiz segundo, fiquei chateado também, porque queria ter ganhado, no outro ano eu fui campeão brasileiro, mas já na pista, no velório, e em 2013 eu consegui ganhar o Campeonato Brasileiro de Estrada, já na categoria Júnior, o que facilitou bastante para mim ter acesso nas equipes da Ilí. Entendi, eu vi lá também, no seu currículo, que você já foi convocado para a Seção Brasileira seis vezes, né? Seis vezes, é. A primeira vez, como foi? A primeira vez foi justamente na Infanto Juvenil, com 14 anos, eu corria aqui, eu tinha corrido o Campeonato Brasileiro já em 2009 e 10, e aí, no final de 2010, tinha a volta do Codecã no Uruguai, que no Campeonato Brasileiro de 2010, eu tinha sido chamado para correr na equipe de Criciúma, Santa Catarina, e o Maninho era o técnico da Seleção também, e ele conseguiu levar uma equipe forte, eu fui para essa volta do Codecã em 2010, mesmo sendo Infanto Juvenil, foi minha primeira experiência internacional no Uruguai. e, no outro ano, eu já fui morar lá com o pessoal da equipe de Criciúma. E você sentiu muita diferença no nível de uma competição aqui, com o nível de uma competição no Uruguai, por exemplo? Muita diferença, da mesma forma que eu fui orientado a sair de Goiás para poder competir uma competição, uma competição a nível nacional, é a diferença que você sente saindo do Brasil para correr uma competição a nível internacional. Você sai de Goiás e vai correr com atletas do Brasil inteiro, você sai do Brasil, eu fui correr com atletas de toda a América, né? E aí tinha Argentino, Chileno, Paraguai, Uruguaio... Um nível bem maior, então. Aí o buraco é mais embaixo. Mas, consegui finalizar a prova, eu acho que foi no top 15 ali, na classificação geral, tinha uns 60, 70 atletas na época. E, de lá para cá, segunda convocação foi em 2013, quando eu ganhei o campeonato brasileiro de estrada, fui correr o campeonato mundial na Itália, e de lá para cá teve mais 5 convocações. Entendi. Você já correu em quais países e quantas vezes? Você lembra? Todos? Todos. E agora? Foi muitos, né? Foi. Corri no Uruguai umas 4 vezes, 500 milhas do Uruguai, que eu já ganhei. Essas 500 milhas foram em que ano mesmo? Eu corri ela em 2013 e 2014. 2013 e 2014? É. Em 2013 eu fiquei em terceiro, em 2014 eu ganhei. 2015 eu corri no Chile, fui convocado para a Seleção Brasileira para correr a volta ao Maule no Chile. E aí eu fui bem treinado para essa prova, eu acho que foi uma das melhores competições que eu já fui. Muita montanha, tinha ciclista bem renomado lá na competição, ciclista que já havia ganhado o Tour de São Luís. Eu consegui vencer a quarta etapa, 160 quilômetros. No outro dia, não no mesmo dia, inclusive à tarde, tinha a etapa de contra-relógio, eu fiquei em terceiro. Vesti a camisa branca, que é a de melhor Sub-23. E finalizei em quarto geral a prova. Corri na República Dominicana, Campeonato Panamericano de Estrada, Sub-23, fiquei em sexto lugar. Corri o Campeonato Mundial na Itália, em 2013, pela Seleção Brasileira, júnior. Na época até o Matthew Van Der Poel, que foi o vencedor. Corri na Espanha, no Equipe da Espanha, Guerciotti. Corri em Portugal, que eu lembro, foi Argentina, o Rio de Janeiro de São Luís na Argentina, que foi a competição de nível mais alto que eu já corri, que foi com os Pro Tour, né? A equipe Astana, a equipe Bora, o tricampeão mundial Peter Sagan estava correndo, o Nairo Quintana estava correndo. Corri na Argentina também, a Volta Mendonça, que também tem muita montanha. E eu acho que foram esses países aí, que eu não estou esquecendo. E se fosse para colocar assim, o que essa convocação à Seleção Brasileira te mudou como atleta? Em questão de treinamento, foco, ou às vezes você treinar alguma coisa específica. Teve isso ou não sentiu diferença? Sente, você sente a diferença, é um peso a mais, né? Seis convocações. Você tem a primeira convocação, é uma coisa. Na segunda, é mais sério, você vê que são oportunidades que você tem que aproveitar. Não é para qualquer um chegar lá, né? Porque são convocados geralmente os melhores e você tem que mostrar o resultado, você tem que honrar, né? Com certeza. A convocação, o país, você não está representando mais a sua equipe, a sua cidade, você está representando o país inteiro. E isso, a gente reflete bastante, a nossa, onde eu cheguei, a competição que eu cheguei, você tem que... é uma dedicação bem maior. E a gente não pode deixar passar. Por mais que às vezes o nível seja bem maior, mas só de estar ali, dando o seu máximo, você sabe que você está representando bem. E como que é o treinamento do Lucas Ibergo hoje? Hoje, está... devido a essa pandemia aí, está mais light, né? Mas... Mas antes da pandemia, como que era o seu treinamento? Quantas vezes por semana? Quantas horas? Você fez alguma coisa específica? Seis vezes por semana, eu descanso só na segunda. Geralmente a competição é domingo ou sábado e domingo, e aí eu descanso na segunda. Tudo é por período, né? Tem as provas ali no começo do ano, que às vezes não são muito importantes, mas no meio do ano sempre, ali de abril, abril e maio é a época que eu mais gosto de correr no ano, porque eu acho que eu começo o ano ali bem, e consigo chegar já nessa época aí competindo bem. Todos os anos que eu competi, 2016, 2017, ali na Elite, eu já, nessa época, eu já estava bem. É a época que eu mais gosto de correr, e é tudo por período e programação. É tipo de prova, mountain bike, se é de estrada, às vezes você vai correr uma volta ciclística, o volume tem que ser maior, você vai correr uma prova de um dia, ou uma prova de mountain bike, a intensidade é maior, né? Aham, o volume. E é tudo por programação e periodização do treinamento. Aham. E você faz acompanhamento para o treinador, nutricionista, alguma coisa assim? Como que é? Tem, tem sim, eu faço, quem passa o meu treinamento é o Maurício Fontenelle, né? Agora, não estou seguindo tanto por causa que não está tendo muita corrida, né? Mas, durante a temporada aí que tem competição, e que você está competindo praticamente todo final de semana, você tem que ter um acompanhamento para poder alguém te orientar, para você não se perder, ou passar do ponto, ou relaxar demais. E aí é sempre bom ter alguém te orientando, para você estar bem encaminhado ali para a competição. Entendi. E para esse ano agora que está em 2021, quais são as principais provas aí que estão no seu foco? Olha, de um tempo para cá, depois que eu corri o Brasil Ride 2017, 2017, é, eu estou tentando correr mais as provas de mountain bike, né? Aham. E, porque eu gostei muito de correr o Brasil Ride 2017, 2018, e esse ano estava programado para eu ir competir, e a prova foco, assim, que eu quero chegar, bem ano que vem, era para ser esse ano, mas vai ser ano que vem, é o Brasil Ride, é, campeonato brasileiro, de maratona, essas coisas, eu quero, eu quero ir mais para o lado do mountain bike. É, campeonato goiano, agora que eu estou mais aqui em Goiás, é, de estrada, eu não estou deixando de treinar de speed, nem competir de speed, eu gosto muito, né? Mas, eu estou tentando ir mais para o lado do mountain bike, porque, eu acho mais, para mim agora, é mais viável, porque é um, é mais individual, né? Sim. E, e mais divertido também o mountain bike, está tendo um crescimento maior, né? Está tendo uma visibilidade maior, e está ficando mais fácil para mim competir aqui em Goiás, por causa disso, tem mais prova de mountain bike do que de estrada. Está uma visibilidade bem maior nos últimos anos, né? É. E, se eu fosse perguntar para você, assim, qual, qual que é o cara que vamos colocar, assim, seu ídolo, assim, no mountain bike e na speed? Tem, tem alguma pessoa que você se espelha, você fala assim, nossa, aquele cara ali, eu acho ele sensacional naquele ponto, tem um espelho nele. Tem, claro. É no mountain bike, sem dúvida, o Henrique Avancini, né? Aham. Porque, chegar onde ele chegou, eu, como atleta profissional, já corri muitas equipes aí, é, corri fora, inclusive, lá na Espanha, eu sei que o cara sair do Brasil, e ir para a Europa, e fazer o que ele faz, é, ele tem que ser, só de sair do Brasil e chegar lá, ele tem que ser dez vezes melhor do que os caras que já nascem lá. E ele não só chegou lá, ele foi para a Europa competir, ele foi lá e foi campeão mundial, é, segundo no ranking mundial de mountain bike, ganhando a etapa de Copa do Mundo, isso aí mostra que o cara é... Determinado. É merecedor, né? De tudo que ele, de todo o reconhecimento, de todos os fãs que ele tem, e de toda a determinação dele. E no ciclismo de estrada? No ciclismo de estrada, tem, tem vários. É, no Brasil, eu gosto muito de, de, de dois caras que eu já tive a oportunidade de competir junto, que é o, o Rodrigo Nascimento, pela, pela humildade, ele é um cara mais experiente, já foi tricampeão brasileiro, e ele gosta muito de passar o que ele sabe, passar o conhecimento, já morei no mesmo alojamento, e o, o, o Christian Egidio, que é um cara que eu corri com ele também, em Ribeirão Preto, corri dois Brasil Ride com ele, que, que mostra muita, muita parceria, é, versatilidade, ele corre de speed, corre de mountain bike, corre pista, e isso me impressiona muito, impressiona muita gente também, então, esses dois caras, por ter, a oportunidade de ter competido com eles, junto, eu admiro muito, a, a nível internacional, tem, tem vários, né, agora, mudando um pouco a pergunta, é, eu já vi, várias pessoas, é, falando isso, eu queria saber, tipo assim, o baque é muito grande, na mudança de categoria, de uma pra outra, tipo assim, infantil pra júnior, sub-23, elite, como que é? Claro, como que você fez pra lidar com isso? eu fui muito avisado sobre isso, é, todo mundo, é, sente esse medo, né, e realmente, dá muita diferença, dá muita diferença, mas, como eu já, pedalava há muito tempo, desde, antes de começar a competir, praticamente, nasci na bicicleta, é, eu gosto muito do que eu faço, né, aí, acaba que, esse sofrimento todo, aí, é, faz parte da sua, faz parte de todo o processo, e eu acabo entendendo, por, por analisar muita coisa, ver muita coisa, inspirar em muitas pessoas, e, como eu fui competir em Santa Catarina, lá, com, eu digo que é o, meu maior privilégio que eu já tive, como, como ciclista, foi passar na mão de, de grandes pessoas, de grandes técnicos, né, que o, o Gustavo Freitas foi um, maninho, lá de Criciúma, ele é uma pessoa que me preparou muito pra isso, é, eu fui pra lá na Infanto Juvenil, e segui o processo até na Júnior, né, e, o que que ele, fazia muito com a gente, pra não, não sofrer tanto, quando chegasse no profissional, e, fazia, faz ainda com, com os atletas da, da equipe dele, é, você, competir já na elite, mesmo sendo juvenil, igual eu morava em, em Santa Catarina, treinava, treino, treino muito intenso, era acostumada, a uma rotina de treino aqui em Goiás, mudei pra lá, foi totalmente diferente, lá, eu sofri, é, muito sofrimento, você tem que, tá ciente que você quer aquilo mesmo, e, a gente fica mais preparado, tanto é que, quando eu corri na Juvenil, com 15, 16 anos, e aí eu vinha pra Goiás, passar um mês, ali um tempo, umas férias, é, ele sempre falava, corre na elite, não corre na sua categoria, você tá aí no seu estado, corre na elite, aí eu vinha pra cá, com 15, 16 anos, já corri na elite. Então você já era acostumado, então é correr em outra categoria. A gente sofre até hoje, mas, é, pra não sofrer tanto, na hora que passar diretamente pra elite. entendi. E aí, com 15, 16 anos, já corri nas provas da elite, ficava ali, sobrava, mais insistia, pra não, pra não estranhar tanto, na hora que passasse pra elite, né. Na junior, a mesma coisa, é, fiz 17 anos, 18 anos, que é a categoria junior, morando lá em Santa Catarina, nas provas do, 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 do campeonato estadual, ele colocava a gente pra correr na categoria elite. É, outra coisa que a federação de lá faz muito bem feito, é isso, é, coloca a categoria, prova de estrada, coloca várias categorias pra largar junto, é, que aí aumenta o nível da prova, a prova fica mais bonita, aham, e, e, fica mais bonito pra quem tá assistindo, e aumenta a competitividade também, né. fica, fica uma prova bem mais, bem mais, o nível fica mais alto. Sim. Mas, a gente fazia inscrição na elite, correr na elite, algumas provas, né, pra, pra poder nas provas foco, que era na, na nossa categoria mesmo, que era a junior, poder andar com mais facilidade. E era isso que acontecia. a equipe geralmente ganhava quase todas as competições, mas, treinava, muito forte, e, competia na elite antes da hora. Sim. Isso foi uma coisa que, que me ajudou bastante. É, aí passei pra categoria elite, claro que no, no primeiro ano, sofre muito, né, porque, não é, os caras que já estão na elite, já estão acostumados com a quilometragem, maior, com, com a média mais alta, mas, tem a categoria sub-23, que é pra, você poder, associar ali, acostumar um tempo, são quatro anos, sub-23, você corre na elite, mas, tem as premiações sub-23, pra poder dar uma incentivada. essa é a, eu acredito que essa seja, a, 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 forma mais fácil de adaptar, né, a intenção da categoria sub-23, por isso, eu digo que, pra mim, talvez, tenha sido mais fácil, mas, sempre fui muito avisado, que seria, seria mais difícil, essa troca de categoria, mais, e, a preparação, foi muito grande, pra isso também. Então, pessoal, vou perguntar, o Lucas trouxe agora, algumas das medalhas dele, né, vou pedir pra ele mostrar pra vocês, explicar de, de onde que foi, e o ano que foi, isso aqui é só algumas, pessoal, que eu vou passar a foto, pra você ver que são, muitas, muitas, mais importantes, tem algumas competições, que são troféus, né, e aí eu não consegui trazer, igual no Uruguai, no Chile, tudo foi troféu, sim, mas, tem competição de, campeonato brasileiro, medalha de campeonato brasileiro, essa pra mim, talvez, seja, a mais importante, que eu acho, é, campeonato brasileiro de estrada, 2013, categoria júnior, foi uma, uma emoção muito grande, vencer essa prova aqui, é, essas primeiras aqui, todas são de campeonato brasileiro, essa outra também, campeão brasileiro, só que, na pista, no velódromo, 2012, na categoria juvenil, é, essas aqui, de prata, deixa eu ver, vice-campeão brasileiro de contra-relógio, 2015, essa prova aqui também, só que já nasceu 23, essa prova aqui também, teve um gosto muito especial pra mim, porque, como eu passei pra categoria sub 23, já em 2015, com 19 anos, era mais difícil, eu fazer um resultado, num, num campeonato brasileiro, em qualquer prova, principalmente no campeonato brasileiro, e o contra-relógio, permite isso, porque, se não der nenhum problema mecânico, só depende de você, o resultado, e aí, eu passei a dedicar mais no contra-relógio, nunca tinha feito um resultado bom, assim, nas categorias de base, e aí, como eu passei pra sub 23, foi uma, uma alternativa que eu encontrei, pra poder conquistar, uma medalha, num campeonato brasileiro, já na sub 23, e deu certo, fui vice-campeão brasileiro de contra-relógio, em 2015, em São Paulo, um tempo muito bom, e, puxando um gancho nesse aspecto, você prefere correr contra-relógio, ou normal, como que é? Não, eu acho melhor a prova de estrada, por, por depender de vários fatores, da, da, do treinamento, que é o principal, né, do, do trabalho de equipe, que depende muito, numa prova dessa, de estrada, é, de, de posicionamento, de vento, de tática, é, leitura de corrida, depende muita coisa, é, tem gente que tem mais facilidade, em lei, a corrida, mas, sempre, toda a equipe, se programa bastante, para, no dia, escolher um cara certo, para vencer essa prova. Sim, e as outras aí, vamos ver. Essa aqui, vice-campeão, na, na pista também, vice-campeão brasileiro de pista, 2014, último ano de categoria júnior. Pista também, é uma logística totalmente diferente. Totalmente diferente, eu tive poucas oportunidades de competir, mas, mas, é muito bom, é, sempre bom você, tentar procurar, ter mais noção, de outras coisas, porque a gente fica sempre, ah, o ciclista é de estrada, fica sempre ali na estrada, não tenta conhecer outras coisas, e o mountain bike, ajuda muito na estrada, vice-versa, né, a estrada ajuda muito no mountain bike, e a pista também, ajuda em muita coisa, isso eu percebi. É, campeonato brasileiro de estrada, juvenil, 2011, essa é que eu falei, que eu perdi, né, e fiquei bem, bem chateado, foi o que motivou a buscar esse título aí, do campeonato brasileiro de 2013. Contra-relógio em 2012, na categoria juvenil, já tinha feito um pod no contra-relógio também, essa aqui, outra medalha na pista, em 2014 também, e essa aqui, campeonato brasileiro de contra-relógio 2016, como eu havia feito um bom contra-relógio em 2015, em 2016 também eu procurei treinar, para poder fazer uma medalha no campeonato brasileiro, e deu certo, essa aqui, 2016. Essa prova aqui, foi minha primeira prova fora de Goiás, 9 de julho, em São Paulo, em 2007, eu comecei a competir em 2006, e aí já em 2007, o pessoal do Clube Fernandes me chamou para competir por eles, e aí, me levaram para competir em São Paulo, 9 de julho, que deu para ter uma noção grande, de como seria num campeonato brasileiro, que eu falei que eu fui competir em 2009, foi muito gratificante, poder disputar essa prova aqui, e eu fui campeão, na categoria, essa categoria aqui, infantil, eu lembro até hoje, era de 13, de 12 a 14 anos, eu tinha 11 anos, e não podia, não ia poder competir, porque era abaixo da idade, clássica 21 de abril, foi uma, essa aqui eu fiquei em quarto, mas eu já fiquei em segundo lugar, nessa prova aqui também, foi uma das provas clássicas, na categoria elite, que eu consegui fazer o pódio, prova clássica, que a gente diz, é prova de um dia, tem várias provas clássicas, no Brasil, essa 9 de julho é uma, tem a 21 de abril, 1 de maio, volta do ABC, tem várias, essa 21 de abril, é uma prova muito boa, muita montanha, lá em Minas Gerais, Copa Internacional de Mountain Bike, essa aqui em Congonhas, fiquei em terceiro lugar, desafio da ladeira, o meu amigo Mário, daqui em Conterrâneo, ganhou, ele que me levou para essa competição, inclusive, esse pódio aqui, foi muito gratificante, também subir nele, porque tinha o Mário, tinha Guilherme Miller, Carlos Alberto, Daniel Grossi, e aí eu poder subir, que era atleta de estrada, poder subir num pódio, com esses caras aí, foi muito, foi muito emocionante, é, 1 de maio, foi uma das clássicas, também, mais importantes, que eu subi no pódio, na categoria Elite, em quinto lugar, em 2018, 70 quilômetros de Brasília, essa é grande, mostra o pessoal, é o tamanho, 2016, outra prova de mountain bike, eu gostava bastante, competir, muito dura, essa aqui eu ganhei, na categoria Sub-23, em 2016, é, volta do ABC, essa é a outra prova, outra classe que eu falei, essa eu fiquei em quinto lugar, em 2018, em 2017, eu consegui vencer, é, com um grande trabalho, de um, de dois, de toda a equipe, né, mas, é, a gente chegou primeiro, segundo e terceiro, foi um dia muito emocionante, para mim também, porque, estive ao lado do, como eu citei, antes na entrevista, um dos caras que eu admiro muito, no Brasil, que é o Rodrigo Nascimento, fez a fuga da prova, chegamos junto, eu e ele, o Maurício Knapp, esse dia, foi um dos dias, mais emocionantes, assim, que eu já vivi, em cima da bicicleta, porque, estava todas as equipes do Brasil, e a gente conseguiu, fazer de primeira a quarto, o Didi ainda, nosso conterrâneo, meu conterrâneo aqui também, ficou em quarto, da, da, Corria Linha Ribeirão Preto, junto comigo, sim, agora, as mais importantes, para mim, são essas duas aqui, Brasil Ride, é, isso é medalha de participação, mas, isso tem um significado, muito grande, como, na medalha fala, nas duas falas, é mais que uma, uma corrida, é uma etapa, de sua vida, né, é, meu ponto de vista, é que, todo mundo que pedala, compete, no mountain bike, tem que competir, uma Brasil Ride, para, para poder sentir, a sensação, que todo mundo, sente, quando está lá, é indescritível, você cruzar, a linha de chegada, no sétimo dia, é, depois, de, muita subida, muita quilometragem, 600 quilômetros, essa competição, quem, quem já correu, sabe, do que eu estou falando, muda a vida, de todo mundo, quando você sai de lá, você sai outra pessoa, por isso que eu diria, que essas duas medalhas aqui, são as mais importantes que eu tenho, Brasil Ride, 2018, e nela, você correu, do lado do Henrique Vansi, né, que você falou, que é uma pessoa que você se espelha bastante, né, do lado, perto, né, algumas vezes perto, mas, eu corri de dupla com o Cristian Egidio, que é um dos caras que eu admiro muito, ele no ciclismo, é, 2017, foi a primeira vez que eu competi, a gente recebeu o convite, porque, a gente corria, para a equipe Specialized, na época, Ribeirão Preto era patrocinado, e aí, a gente recebeu o convite, o Specialized forneceu as bikes, para a gente, e, vamos para finalizar a prova, vamos, é, chegamos lá, com as bikes, tudo, é, primeira vez ali no, no evento, né, no ambiente ali, é, não fazia noção de como que era, e, a intenção era terminar mesmo, mas aí, largar a prova, entra o espírito competitivo, né, a gente não ia conseguir largar, por, por finalizar, o, o primeiro dia, que foi um prólogo, tive um problema mecânico, que a gente perdeu muito tempo, eu e meu parceiro, mas, no segundo dia, foi, 145 quilômetros, que eu digo, foi um dos dias mais sofridos da minha vida, em cima da bicicleta, porque, 145 quilômetros, a gente largou no último portão, porque como eu tinha, tido um problema mecânico, no primeiro, no prólogo, é, a gente largou muito atrás, tomou muito tempo dos líderes, e aí, são, quase, é mil pessoas competindo, mil pessoas largando à sua frente, eu lembro que a gente passou, debaixo do, do porte largado, assim, já estava com uns, dois minutos de cronômetro, e muito, muita trilha, no começo, assim, muito engarrafamento, muito trânsito, né, de ciclista, e, pensei, vai ser impossível, chegar lá na frente, né, e meu parceiro, agoniado, vamos, 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 e passando, passando por cima, do ciclista, né, e eu pensando, onde esse cara vai, com essa, com essa vontade aí, e, caiu no estradão de novo, começamos a fazer força, 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 com 110 km, mais ou menos, a gente avistou um pelotão, estava andando muito rápido, e a gente avistou um pelotão, e falei, aquele lá é o pelotão dos ídolos, olha lá, o avancinho está lá, tinha uma serra, assim, dava para ver, que era o avancinho puxando, com o parceiro dele, e aí, nem a gente acreditou, chegou nos caras, e aí, mais para frente, o pau quebrou, deu uma quebrada no pelotão, a gente fez segundo, na etapa, na categoria Américas, e sexto na geral, nesse dia aí, e já subiu para décimo lugar, na classificação geral, ou seja, a gente saiu de quase último, a gente estava, em um dia, e aí, a gente empolgou, nessa segunda etapa aí, fizemos segundo, na segunda etapa, na terceira etapa, fizemos pódio, na quarta etapa, fizemos pódio, na quinta etapa, a gente não fez, na sexta etapa, era o XCO, a gente não fez pódio também, e a última etapa, eu lembro, como se fosse hoje, eram setenta e poucos quilômetros, uns cinquenta de trilha, de XCO, de single trek, e com sessenta quilômetros de corrida, a gente já estava liderando, na categoria Américas, só que a gente estava em quarto, na geral, e não sabia, e aí, quando a gente viu, uma dupla assim, era o Hans Becken, com o parceiro dele, eu lembro disso até hoje, fico até, fico até arrepiado, porque o Hans Becken, era o segundo, da classificação geral, até então, e aí, vimos a dupla italiana, que estava em segundo, logo na frente, e o Avancini, uns cem metros à frente, e aí, falei com o parceiro, olha, dá para a gente fazer, um pódio na geral, né, era o último dia, muita chuva, já, já estava, só no automático, e a gente não conseguiu passar, a gente chegou a passar o Hans Becken, mas, no final, ele ultrapassou a gente de novo, a gente finalizou em quarto, ganhou a etapa, foi, junto com esse dia aí, da volta do ABC, que eu falei, que foi muito emocionante, talvez, a prova mais emocionante, que eu já corri, por ser o último dia, por ter ganhado, por ser, uma prova que a gente, nunca correu, não imaginava que ia fazer aquilo, porque se você é do mountain bike, vai lá e faz aquilo, já é muito gratificante, agora a gente, era totalmente diferente, corria speed, seguida de estrada, foi lá competir, um Brasil Ride, e fazer isso, e aí, motivou a gente, para voltar no outro ano, a gente não teve muito resultado, no outro ano, não teve muito apoio, mas, o Brasil Ride, só de você ir lá, participar, uma vez, você quer ir todo ano, é uma competição, bem diferente, um ambiente diferente, uma sensação diferente, não é correr uma prova, qualquer, de etapas, é mais, é mais sofrido, do que qualquer outra coisa, sim, por isso que o gosto, é mais emocionante, a sensação, é bem melhor, sim, e para terminar Lucas, deixa uma mensagem, aí para quem, está querendo entrar no mountain bike, ou entrar no speed, querendo fazer suas primeiras competições, deixa uma mensagem motivacional para eles, você acha que compensa, como que é? Compensa, muito, é, a bicicleta, não, eu vejo hoje, eu vivencio isso muito, é, a bicicleta mudando a vida, de muita gente, não só, quem está querendo competir, mas, quem está pedalando, por lazer, a bicicleta, é qualidade de vida, é, muita gente tem buscado isso, né, e, mas, para quem está querendo competir, valorizar muito, aquelas pessoas que te ajudam, principalmente, seus pais, eu digo, porque meu pai, foi uma, uma pessoa muito, é uma pessoa muito importante na minha vida, minha mãe, que me colocou nesse mundo, que, que me levou nas primeiras competições, que me, que abriu as portas, para mim, poder ir para fora, né, e, e a bicicleta, eu acho que qualquer esporte, mas, a bicicleta, mudou minha vida, porque, eu, eu vivi muita coisa, e vivo ainda, o que sem ela, eu jamais viveria, é, você poder conhecer o mundo, você poder conhecer pessoas, no Brasil inteiro, ou até no mundo inteiro, que, você, você, com pouco tempo de convivência, você, você, sabe que pode contar com aquelas pessoas, pro resto da sua vida, é, fiz muitos amigos, no, no Brasil inteiro, é, morei com muitos atletas, é, pude competir ao lado de, de ídolos, né, como, eu falei, o Peter Sagan, Henrique Avancini, é, Nair Quintana, esses caras que, você só vê na televisão, e, 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 um dia, você chega a competir do lado dele, e isso é muito gratificante, o que a bicicleta, pode te proporcionar, se você, tiver uma dedicação muito grande, é, saber que você, ter consciência de que você quer isso, tentar começar o mais cedo, é, mas da forma certa, é, é, procurando sempre orientação, procurando sempre profissionais, é, da, profissionais da área do treinamento, da área da nutrição, sim, que vão te, poder, é, facilitar o seu caminho, para poder, alcançar todos os objetivos, né, e, viajar, conhecer o mundo, isso, é, é, uma coisa que eu nunca imaginei fazer, e a bicicleta, me proporcionou tudo isso, eu indico muito, quem está começando, gosto de incentivar, gosto de contar o que eu já fiz, como eu estou contando aqui, para poder, inspirar mais pessoas, a fazer isso, é, a bicicleta muda, pode mudar a vida de muita gente, não só a bicicleta, mas como, qualquer outro esporte, sim, essa, é a, é a orientação que eu dou, dedique-se, é, procure conhecimento, procure, pessoas que te ajudam, para você poder, em lugares que você, nunca imaginaria chegar, entendi, então galera, essa aí foi a entrevista, eu, tenho que agradecer demais, aqui, o Lucas, por, ter saído tão longe, para vir fazer essa entrevista, com a gente, mas é pertinho, eu que agradeço a oportunidade, de poder estar aqui no canal, de bike, né, poder estar contando um pouco, da minha história, tem muita história para contar, mas essas, poucas coisas que eu contei, são, são momentos que fizeram parte, da minha vida, e que eu fico muito feliz, em poder estar compartilhando isso, com vocês, eu vou estar deixando aí, na descrição, o Instagram do Lucas, se vocês não conheciam ele, agora, se eu quiser passar a conhecer, seguir ele lá, acompanhar, a trajetória dele, as próximas competições, a vida dele, vou estar deixando aí, e, muito obrigado aí, para quem assistiu até agora, não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu like aí, até a próxima, abraço, até mais, e aí,